Tem cheiro de gás? Eita! E agora? Não quero comer isso não. Vamos comer sim. Caraca! E aí povo lindo, mais um vídeo trazendo comidas doidas e diferentes da Shopee. Sim, vamos desvendar o mundo secreto da Shopee, né amor? Vamos desvendar, esse é o vídeo parte 2. Se você é novo ou novo por aqui, se inscreve que todo domingo tem vídeo de provando comidas loucas. Sim, outros quadros também que a gente vai voltar, só estamos esperando chegar uns negócios aí. Inclusive o cara da portaria acabou de avisar que chegou um negócio. Peguem todos aí o caderninho e anotem essa informação relevante. Antes de tudo, quero dar um recadinho aqui da loja Mundo Invertido, galera. Você que quer um quadrinho decorativo personalizado, você pode fazer. Mas hoje a gente veio mostrar, galera, esse quadrinho aqui que chama Mapa das Estrelas. Esse é o que mais sai na loja porque todo mundo gosta, porque é muito legal. Do que se trata, Gabrielinha? Gente, você vai escolher uma ocasião, alguma data que marcou na sua vida e você pode saber como que estava o céu nesse dia, como estava a disposição das estrelas. Sim, você vai ter o registro do céu nesse dia local, data e horário. Não, calma. Você vai ter o registro do céu. Aí agora você vai precisar mandar o local, a data e o horário. Não, eu digo que o registro do céu não é naquele dia aleatório. É exatamente no local que você estava, no horário que você estava e na data. Eu estou passada, chocada. Sim, exatamente. Tipo, o dia que você me pediu em namoro. Sim. Como será que estava o céu nesse dia? E aí, ó, aqui você vai ter o mapa das estrelas. Você pode escolher colocar uma frase embaixo ou uma música que tenha a ver. Inclusive, você tem como pegar essa música no próprio Spotify para ouvir, gente. É louco? Sim. Tipo um QR Code. Você manda a música para eles, eles colocam um código aqui, quando você aponta o celular, a música toca. A gente só não vai botar aqui porque tem direitos autorais. É louco. Então dá para você criar algo super especial para dar de presente para alguém ou para você mesmo, se você quiser guardar essa data, né? Esse daqui é um tamanho... A5. A5. Existe o tamanho A4, que é uma folha de fio 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 de fio. E aí você tem essas três opções E, gente, tem um cupom legal pra vocês Que é o cupom GABOB, tá aqui na descrição Sim, galera, vai conferir lá Tem cores diferentes da moldura também Então dá pra você fazer do jeito que você quiser lá, beleza? Galera, olha esse sorvetizinho aqui Isso aqui me lembra sorvete da infância, tipo Aquele mocinha, de tomar assim, ó Sim, moça e aquele Mais famosinho de todos, vermelhinho Ah, tá aqui vendendo um carrinho, né? Vermelhinho, espirulhinho, né? Não ligo Eu quero experimentar logo, porque esse negócio vai derreter, mano Olha só que legal isso aqui Tem um menino aqui com um sorvete Não, com uma coca e um negócio na mão Mas acho que não tem nada a ver, não Vamos que vamos Você pode tomar que nem sorvetinho Ah Que nem suquinho ou sorvete Nossa, parece algo saudável, né? Eu acho que é sorvete de coca Caramba Olha, deixa eu mostrar Viu? Saindo assim, ó Aham É meio... É... Como chama? Gelinho, né? É gostoso É coca, né? Hum Você consegue sentir o cheiro, o gosto da folha coca Gostinho daquelas balas de coca Bala de coca Hum Nossa, é aquela balinha de coca, delícia Só que em versão gelinho, tá ligado? Hum Nossa, perfeita Nossa Hum, chega uma pedra da Rete Mas ó, é engraçado porque aqui nesses negócios você consegue sentir o gosto da planta coca Na coca-cola, você não sente o gosto da coca-cola Isso aqui é o gosto da planta coca Sem de folha, né? Nossa, que delícia Delícia, cara Hum Muito bom Cara, parabéns aí Japão, Coreia Não, vou dar nota 10 Esse aqui eu achei muito gostoso Muito bom Para a sua criança Esse aqui, gente Pega a descrição para a gente ver o que é isso Que nem sempre Ah, sim Olha que legal o copinho que é Vocês estão vendo aí o insert? É algo muito interessante, já digo Chá instante caramelo boba É um chá de caramelo? Isso, galera É o bubble tea, tá? Bebida composta de chá preto com leite A qual se acrescentam bolinhas de tapioca Do quê? Nossa! Dentro do copo tem dois pacotes Um de chá com leite em pó E outro com bolas de tapioca Nossa, eu vou usar muito o banheiro hoje Ó, o sabor sabe qual que é? Hã? É o azuque, feijão doce Ah Então assim Oh, vai ser divertido, hein, meu? Olha só, gente Esse aqui é o chá com leite em pó Para a gente ir muito no banheiro Nossa! Essas são as bolinhas de tapioca É uma mistura explosiva, né? Completamente! Nutricionista virou a mesa agora assistindo, tá ligado? Ela cancelou Entregou o diploma dela Eu não aceito! Abra a embalagem de chá com leite em pó E bolas de tapioca Depois despeje no copo Adicione a água 80% metade do copo E mexa depois... O quê? Entendi, entendi Pega a ZV então, vai Entendi, calma aí Prepara que agora é hora dos seus moderados Gostou? Aqui Ó, galera Primeiro, vai Despecha tudo Nossa, mas é muito Nossa, olha Quantas calorias, hein? Caraca, é muito, muito Agora vem as bolas de tapioca Tapioca, sim Vai Nossa Deixa eu ver como que é Olha Olha aqui, ó Que louco Mas tapioca, é isso? Tá Ah, eles devem ter temperado, né? Nossa Beleza Amor, agora o que você vai fazer? A gente já tem água quente ali Vai lá, pega lá Você vai colocar metade e vai misturar, tá? Com canudo A gente não tem canudo Tem aqui, aqui Veio canudo Ah, veio canudo Olha isso Uau Legal Vai Você vai colocar metade do copo e vai misturar, tá? Pra não grudar Agora mistura Meu Deus Acho que é isso É só pra não grudar Tipo pó, sabe? Uhum Agora põe o resto Põe o resto Vai lá Você pode tomar também Jura? Poxa, é bom? É um feijãozinho gostoso Nossa Diferentasso, cara É porque é uma bebida com gosto de comida e doce Verdade, é isso É uma bebida super líquida Com gosto de comida sólida Não é nem aquela pasta E doce E doce, cara É É coisas que não se batem Mas agora vamos comer esse copioquinho Cara, é interessante, cara É isso Parece que eu tô comendo uma jujuba Aqui, ó Não tem muito gosto, não Cuidão, amor Consistência elástica pra mim já não me desce, tá ligado? Gosto de ju... Eu achei que ia desmanchar Não Tipo, deu uma... Eu fui quando dei voão Voltou É tapioca A ânsia vem na hora, cara Você tá esperando o que é de tapioca A tapioca é elástica Parece que quando você tá comendo um frango aí você come a cartilagem, tá ligado? Uhum, sim Gente Não é interessante Gente, é simplesmente o que a gente descreveu Não é ruim É gostosinho É docinho É suave Mas ele tem gosto de comida sólida Sim Sendo líquida, quente e doce Sim, você que gosta dessa cultura oriental vai gostar Porque parece algo de qualidade de verdade Sim Não tem gosto estranho Eu quase gostei Quase gostou, né? Eu entendi, eu entendi Eu entendi, é isso mesmo Mas entendeu? É que eu acho que quem gosta mais dessa cultura vai gostar, tá ligado? Gente, pega a câmera aí, Bob Calma, o que você vai pegar? O ovo Olha que incrível Isso aqui, vocês estão vendo na tela E já, ó Edição, bota os inserts Vocês estão vendo na tela, gente Isso daqui é uma balinha de ovo que vem com uma frigideira pra você fritar o seu próprio ovo É isso, você faz docinho, cara O Japão é maravilhoso, né, linda? Galera, pega a ZV aí, caramba Vai que a galera tem que participar Ah, mas tá nervosa, meu? Eles tem que participar desse momentinho O que é que é o filme que você faz? Não, eu quero que você faça Bom, vamos abrir aqui, gente, ó Ele vem assim Ó, a frigideirinha Uhum E essa é a bala Que louco, cara Vem uma faquinha, velho Olha que fofo Ó, então o que a gente tem que fazer? A gente vai colocar Isso aqui, calma aí, deixa eu cortar No fundo da frigideira Você aprendeu? Uhum É que eu lembro Isso é tipo um óleo, é pra você brincar de comida, né? É Vou arrumar a frigideira aqui Pronto Show Aí agora a gente vai tirar aqui o ovinho A balinha, né? Uhum Legal, tipo uma gelatina? É Nossa, que legal Aí a gente Aí você vai colocar já? Só isso? Vai Vai Agora tem que tampar Escuta Que legal Põe no microfone Ah, gente, sério É como se estivesse fritando, cara Sim, cara Aquelas balinhas pop candy Que legal Bom, é isso É isso, cara Fritou Na verdade é mais uma experiência Pra você brincar Agora, ó É pra criança, né? Você usa a faquinha Nossa, dá pra cortar certinho Olha Eu achei que não ia conseguir Olha É bem molinha É bom É gostosa Textura diferente, né? Nossa, que legal, cara A cara dele Que falso Nossa, que legal, cara Assim, pra uma criança Deve ser super legal, mano Sim Ser frito o negócio Dá pra até, ó Ó Comer mais um pedacinho Só faltou vir um garfinho, né, cara? Legal Pô, criançada aí, né? Compa pro seu filho Dá para ser num tiozão, cara Até porque isso aqui Custou 10 reais Uma bala que custa 10 reais Tem que vir com panelinha De fazer fritura mesmo Sim, tem que ser mágica mesmo E é gostosa É gostosa Sim Muito legal Galera, agora Seguinte Olha esse doce aqui São É um chocolate Que imita pedras Como que é? Pedras Preciosas? Não, é Ornamentais Ah, tá Pedras ornamentais É um saquinho de pedra Basicamente Olha que legal Parece pedra mesmo, cara Gente, isso é muito legal Olha o barulho É de pedra Vai, vamos experimentar primeiro Vou experimentar a branquinha A branca Ah, é bala de morder Nossa Hum Hum Gosto de chocolate Hum Torrone Parece torrone É torrone Vai, agora eu vou experimentar azul E ele é bege Beige Eu preciso comer todas, todo mundo Mesmo gosto É, mesma coisa Eu gostei da textura Gosto É torrone, galera Nossa, delícia Hum Hum Outro produto criativo Gostosinho Você pode Você pode comer bala Na frente dos Dos chatos E ninguém vai te pedir bala Porque é pedra Porque é pedra Vou achar que você está comendo pedra Eu gostei muito Eu gostei muito As pessoas são capazes de pedirem Porque vão ver você comendo E vão falar Oxi Ó Essa preda aí Textura Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver Ó Ela é mole Ela estica Torrone Pra quem já comeu torrone É uma massa Mas é bem molinho Não é uma coisa densa Que você não consegue mastigar Gostoso, mano Nota 10 Pela gosto Pela criatividade Legal Criativo, hein Mano Que loucura Esse Mundo, né Esse oriente, né É verdade Galera, seguinte Fala Temos aqui algo Que pode mudar esse vídeo Daqui pra frente Se a gente ficar vivo, né Porque eu estou com medo Se esse vídeo saiu É porque a gente está vivo É porque a gente está Isso aqui é a balinha proibida Não, calma Isso é um nome Muito Bala durian De fruta proibida Fruta proibida Não é a bala que é proibida É a fruta A fruta é proibida Ó, gente Ainda não existem registros Que consigam descrever com precisão A sensação de provar A fruta proibida Parece doce Parece salgado É macio Mas não cremoso Ainda que seu sabor Possa ser agradável ao paladar Atenção Sobre o durian ser proibido Em mais de 10 países Você pode até ter achado exagero Mas o aroma do durian É realmente um caso sério Tão sério que em alguns países Como a Malásia e Singapura Por exemplo O consumo da fruta É proibido em locais públicos E estabelecimentos fechados Como metrô, hotéis e shoppings Galera, só pra você entender É uma balinha de uma fruta Proibida que chama durian A proibição se justifica Em um caso ocorrido na Austrália Uma universidade inteira Teve que ser evacuada Por causa do cheiro do durian Profissionais que atuavam Na biblioteca da instituição Confundiram com o odor De um vazamento de gás E o corpo de bombeiros Foi chamado para averiguar É estranho Tem cheiro de gás Eita E agora? Não quero comer isso não Vamos comer sim Caraca A gente arrisca aqui por você Vai que empesteia aqui Vai que a gente fica com um bafo de gás Por mês Galera, não cheira muito perto, tá? Realmente, gente Tem um cheiro diferenciado Nossa, é um cheiro de nada É um cheiro de vazio Verdade É um cheiro da câmera secreta Realmente, é um cheiro de vazio É um cheiro de coisa vazia velha Uma muma que está lá por 10 mil anos Isso aqui é cheiro de catacumba Catacumba? Pode crer Como se alguém estivesse Ficado lá por muitos anos Vamos lá É dura Nossa, que horrível É horrível Galera Não, não vou continuar Muito louco, cara Não, vamos continuar Tem gosto de cano torto, tá ligado? Cano Ferro Cala a boca, velho Não é? É horrível Imagina que você está numa tubulação Aí você faz a curva Gente, tem um gosto De gás Não, não, não Tem a sensação É como se você mordesse a bala E ela fosse soltando E ela não existe E ela estivesse soltando um gás É muito estranho É um sabor quente e seco É horrível É com gosto de alho e gás E sujeira ao mesmo tempo Quem que come essa porcaria? Curva, é? Eu estou sentindo um gosto de curva de cano Aí, gente, fez mal pra ele a bala, tá? Por isso que é proibido em 10 reais Não, morde mais pra você sentir um pouco mais Eu não aguentei, cara Vai ter que aguentar Você tem que dar um pouco mais de si Não, enfia na boca, igual eu Isso, sente Sente o gás dela Curva Curva de cano Curva de cano, amor Ferro, tá ligado? O ferro, o cheiro do ferro O gosto do cheiro do ferro Ninguém vai entender essa bala Nossa, quem come isso, cara? Engraçado É horrível Não é ruim É ruim Não, não é ruim assim Tipo um gosto ruim É assim É mais uma sensação É o sensorial ruim Olha só, gente Outra coisa aqui As descrições de cheiro são muitas Mas nenhuma delas sugere uma experiência agradável De algum tipo de putrefação Uhum Poxa A par de meias sujas Uma coisa unânime Olha só Com uma descrição dessas Seria natural que a fruta estivesse destinada a ser esquecida Mas não é bem assim Em países do sudeste asiático Do Uria tem grande popularidade Que louco Ou seja, vale a pena experimentar mesmo que seja de nariz fechado Aham Que louco É uma experiência diferente Eu acho que Diferenciado A gente venceu nessa Olha, a gente teve uma experiência aqui, hein Se você gosta de comidas da Shopee E a gente experimentando comida Clica nesse vídeo aqui Que foi o último vídeo de Shopee que a gente fez O que foi o último vídeo de Shopee que a gente fez A gente fez um vídeo de Shopee que a gente fez